E aí gente, tudo chique, bacanizado, iniciando um novo vídeo aí no canal Servicinha aí, vamos tá fazendo um desvio dessa vala aí ó Eu não comecei o início dela ali que tava com a caminhoneta de sarregaria Mas já dá uma bateriazinha aqui, já dá pra gravar já Eu só comecei a desviar ela ali, antigamente tira ela ali, não acho que eu toquei um pedacinho Vou fazer ela aqui agora gente, ó Até lá naquele... Até naquela... naquela... pau ali ó Vou fazer até ali um pedacinho, beleza gente? Esse aí vai ser o vídeo de hoje, fica com o vídeo, espero que vocês gostem, gostem Deixa o like, se inscreve no canal e bora pro vídeo Deixa o like, se inscreve no canal ... Deixa o like, se inscreve no canal e depois... Certo, né... É... Vamos lá. 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 Vamos lá.